Jair, boa noite, Igor Moura da Rádio Jornal. Após um primeiro tempo muito equilibrado contra o Bahia, um adversário direto na briga contra o rebaixamento, o esporte fez um segundo tempo quase que indefectível, né? Pressão total, domínio de jogo absoluto em cima do Bahia. Foi uma demonstração de que mesmo com tantas perdas, o elenco tem totais condições de render o bastante para conquistar o objetivo principal, que é o da permanência. Olha, a gente sabe da dificuldade do campeonato, do equilíbrio do campeonato brasileiro, e são muitos jogos. Acho que vale o mais importante ressaltar que hoje, meia-noite, eu faço cinco meses de esporte. Então são cinco meses, são 27 jogos, onde eu tenho o conhecimento total do elenco hoje, por isso os treinadores pedem por mais tempo de trabalho, para a gente conhecer os nossos jogadores e o nosso elenco, você saber que você pode usar o Everton mais adiantado, você saber que você pode fazer essas dobras. É lógico que por conta de perdas também, a gente vai se reinventando, e a gente vem fazendo bons jogos. É difícil você falar que você faz bons jogos, porque quando você perde, porque a gente é muito paixão no futebol, e eu entendo. Mas o jogo do Corinthians não fizemos um bom jogo, o jogo do Bragantino não fizemos um bom jogo, mas nos demais a gente foi extremamente competitivo e muito bem em algumas vitórias também, como o Coritiba aqui, que nós vencemos, o Fortaleza, que nós vencemos, o Goiás, que nós vencemos e convencemos. Todos esses jogos, nós fomos muito bem, mas realmente esse segundo tempo, para mim, foi o melhor segundo tempo. Desde a minha chegada, o Bahia praticamente não deu nenhum chute no gol, o Luan Poli fez uma defesa, nós tivemos mais posses, tivemos mais finalizações, o controle total, principalmente a partir do segundo tempo, que fizemos cinco gols, apenas dois validados, mas parece que foi de maneira correta, mas criamos, criamos bastante, não fizemos um gol e não fechamos, fomos para cima, continuamos, a gente acabou praticamente só com um volante, entrou o Bruninho e o Thiago, e a gente fez alterações buscando sempre o próximo gol, e isso aconteceu. Então é importante, pelo desempenho, que todos nós aqui ficamos incomodados com o jogo do Corinthians, nós tínhamos falado de uma identidade, e que ela não tinha acontecido nesse jogo, e hoje nós recuperamos a nossa identidade, que nós já fizemos bons jogos também, até em derrotas, falo o jogo do Palmeiras, onde a gente fez um jogo muito bom contra uma equipe super qualificada, o jogo do Grêmio, onde a gente fez um jogo muito bom com uma equipe super qualificada, então assim, contra grandes equipes também, equipes que estão brigando na parte de cima da tabela, título, final de Libertadores, e o esporte foi muito bem. Lógico que o resultado não foi, e aí é que quando a gente envolve paixão, a gente acaba achando que não foi bom, e o resultado. Mas hoje conseguimos vencer e convencer. Eu falei para eles que era uma final de Copa do Mundo, eu falei isso antes para vocês. E final não se ganha, final não se joga, final se ganha. O esporte fez os dois. O esporte venceu a final e convenceu com um belo desempenho, uma bela performance na noite de hoje. Jair, boa noite. Vinícius Calado, da CBN Recife. Parabéns pela vitória, pelo resultado de hoje. Jair, eu queria que você comentasse especificamente sobre um atleta, o Thiago Neves. Um jogador experiente, que está demonstrando importância, doação, não só dentro de campo, mas também sendo uma peça importante nesse extracampo do esporte, nessa luta contra o rebaixamento. Decidindo jogos para o time, sendo um líder. Eu queria que você pudesse detalhar para a gente, que não está no dia a dia, a importância do Thiago Neves para esse elenco do esporte. Obrigado. Olha, o Thiago vem entregando a resposta que a gente esperava quando eu liguei para ele, quando apareceu a oportunidade de contratá-lo. E foi muito bacana do jeito que ele me respondeu. Ele falou, o cara, e para amanhã, ele já tinha um jogo, eu falei com ele, tipo, não assista, ele quer jogar domingo. Eu falei, calma, ele não estou indo. A gente nem chegou a falar de salário, tempo de contrato. Ele estava logo disposto a vir e ajudar, a jogar. É um cara que ama, que faz. E estava há algum tempo sem ter essa sequência de jogos. E mostra que ele, com sequência, ele é muito decisivo. Foi para isso que nós trouxemos ele, para ser esse cara decisivo. E ele vem correspondendo. E aí falam, ah, não, mas o Thiago isso, o Thiago aquilo. E se a gente pega o GPS, a gente pega os números, ele é sempre um dos maiores, que percorre o maior quilometragem dentro do campo, com sprints de alta velocidade também. Ele é um dos maiores. Então é um cara que vem dando muita resposta. Não só sendo decisivo, mas também coletivamente. Um cara que levanta os meninos, fala, orienta, está sempre buscando ajudar. E tem sido muito bom essa parceria Thiago e o Sport. Jair Ventura, o Wellington Araújo, da Rádio Clube. Eu queria que você falasse desse grande segundo tempo do esporte. Fez cinco gols, três anulados. Uma vitória que tira uma certa angústia. Eu falo angústia porque sentimos isso na sua última coletiva. Tira uma angústia do coração do Jair Ventura, essa vitória do jeito que foi hoje na Ilha do Retiro. E se possível, eu me fale do Everton, que na minha opinião mudou o jogo do esporte. Jair, boa noite. Boa noite. O Everton fez uma excelente partida, entrou muito bem. A gente vinha fazendo um jogo bom pelo corredor direito, com o Raul e o Patrick. E o Raul acabou sendo, tomando o cartão amarelo, ele ficou perigoso pelo jogo de transição que o Bahia tem. O Bahia está alhado para a transição, com o Rossi, com o Thiago, com o Fecin, que entrou jogadores leves, jogadores de muita mobilidade e velocidade. Foi assim que eles tiveram a melhor chance deles numa transição. Então a gente acabou ficando amarelado e a gente optou e não correr risco, né? Que a gente faz o cinturão, a gente ataca sempre pensando em defender e a gente correr risco de perder jogadores por conta dessa transição forte do Bahia. E a gente faz duas mexidas no intervalo. A gente bota o Ronaldo no marcão e bota o Everton recuo o Patrick novamente. O Everton já vem falando bastante dele, que vem entrando gradativamente. O jogador que tem um terço final muito bom, velocidade, um bom cruzamento, força. Você olha assim, ele é magrinho, mas ele tem uma força, ele tem muita força. Então vem nos ajudando bastante, feliz pelo jogo dele. Concordo com você quando você fala do segundo tempo. Foram 27 jogos desde que eu cheguei, cinco meses de trabalho, e esse foi o nosso melhor segundo tempo, pelo domínio, né? A gente fez o gol, como você falou, cinco gols, fizemos dois, continuamos em cima. O Luan Paul fez uma defesa em 90 minutos. Tivemos todos os números que muitas pessoas falam de posse, de finalização. Então hoje foi um resultado inquestionável. Mas nós também tivemos bons jogos quando a gente não venceu, né? Palmeiras, Grêmio. Fizemos bons jogos, não com esse domínio todo que nós tivemos principalmente no segundo tempo, mas fizemos bons jogos. E eu sempre venho falando, né? Batendo nessa tecla de estar conciliando, estar conectando a performance com o resultado. E hoje nós conseguimos isso. Professor Jair Ventura, Leonardo Boris da Transamérica, primeiro parabéns pela vitória de um resto de semana muito difícil, com o extracampo, com o abatimento depois da derrota para o Corinthians, mas com uma partida que dá a certeza do torcedor que o esporte pode terminar o campeonato fora da zona de rebaixamento. Uma partida com o primeiro e o segundo tempo muito equilibrados e principalmente muita concentração e um segundo tempo em que o esporte não tomou conhecimento do Bahia. O senhor concorda? Concordo. Concordo, sim. Uma derrota que foi dolorida para o Corinthians. Porque a gente não foi a equipe que nós somos desde a minha chegada. Eu falei aqui, foram 27 jogos, né? Tirando esse jogo, o jogo do Bragantino, onde a gente não tivemos dificuldade. Nos demais, eu acredito que a gente fez jogos equilibrados ou bons jogos. Não vou ficar, vai ser redundante se eu repetir os jogos que a gente já fez. Mesmo os jogos que a gente perdeu ou empatou, a gente foi bem. E hoje a gente conseguiu, o que você falou, o segundo tempo, o melhor segundo tempo desde a minha chegada, com o controle total da partida. O Luan fazendo apenas uma defesa, a gente fazendo cinco gols e criando as outras oportunidades para fazer gols. E a gente consegue um placar que poderia até ter sido maior pelo desempenho da equipe. Mas importante, importante voltar a vencer na nossa casa, um adversário direto, um adversário que estava na nossa frente. a gente passa eles, a gente volta a subir bastante, apesar das pontuações estarem próximas, nós estamos terminando em décimo quarto. Então, esse é o nosso objetivo. Pode ter certeza que a torcida, que mesmo com tudo que vem acontecendo, aqui tem profissionais, tem homens de famílias que vão honrar essa camisa aqui até o máximo, o máximo, vamos fazer o máximo para honrar a camisa do esporte até o final do campeonato. Jair, boa noite, parabéns do Auditoria. Em campo, o esporte apresentou um comportamento muito dominante, muito atuativo. E o que é diferente da maneira como a equipe vem atuando nas rodadas, nas vezes. Com esse resultado obtido, com essa maneira de jogar futebol, isso pode significar uma maneira diferente para o esporte voltar a trabalhar nas próximas rodadas, pode significar uma mudança no resultado do esporte. Obrigado. Olha, eu sempre falei que o esporte não é uma equipe de uma nota só. E nós já fomos proativos, sim. Pega o jogo do Goiás, pega o jogo do Fortaleza, o próprio jogo do Grêmio, o próprio jogo do Palmeiras em casa, Coritiba, a gente foi proativo também. É só você analisar o jogo e não o resultado. Se você analisar só o resultado, você perde, falar que não é proativo, é um pouco complicado. Só discordo dessa situação, porque não foram os 27 jogos que eu fiz que nós fomos assim, não foram, mas em muitos desses jogos nós fomos sim. Uma equipe que propôs, uma equipe que quis, que quis ter o controle do jogo, volto a repetir, Goiás, Fortaleza, Grêmio em casa, Coritiba em casa, Palmeiras em casa, onde nós, nós jogamos bem, saímos curto, marcamos alto, fizemos o que tinha que ser feito, e por muitas vezes a gente não conseguiu o resultado. Mas isso que equivale, cada jogo uma estratégia, cada momento uma estratégia, cada adversário a gente vai ter uma estratégia. Então o que vale pra quem gosta do esporte dessa maneira, guarde esse jogo e busque outros jogos também, que nesse não foi o único não. Vamos lá.